Loja tá cavalo, moleque! Perfeito, good luck, heavy fama Chicotinho vai banir o quê? Clubzão Se o cara tira a música, tem que tirar a música, obviamente Não pode ter porra, tem música aqui no meu bagulho, né, velho? Thatcher Já vi esse jogo, guys Já vi esse jogo Chicotinho, Thatcher Galera, com esse ban A gente chega a 60-40 Defesa Tem que performar muito bem na defesa O ataque tem que ter um teamplay Monstro fucking Ooso, galera Só tô vendo o Fredão na câmera É complicado, guys O cara tá com atividade Baneiram montanha a Supernova, hein Esse é um banzinho aí Que eu acho que é ban de estudou Estudou, viu, coé, tá ligado? Estudou, viu, coé A Supernova tem três jogadores da PEN Eles tinham uma série de dificuldades no ataque, velho Esse ban aí do Chicotinho pode complicar Pra Supernova, velho É cão, padrãozão de militar E provavelmente, se não treinaram de mira Vão tirar aquela mirinha Shiny Box Ou tirar o Kaid pra ficar um pouco mais fácil Mira Padrãozão Vamos que vamos Agora sim Jogo naquela Pra vocês Chicambuga é mó bom Chicambuga é de São Paulo, velho Rodada 1 Pedrão, você está muito tranquilo hoje Cara, que camisa bonita, velho Olha Califórnia Olha lá Que camisa bonita, meu irmão Palmeira, porra A camisa tá tão grande Parece a floresta amazônica Essas palmeiras aí Vamos lá Capela é arsenal, hein Tá do lado certo o ban aí, Fredão Tá do lado certo Não, não Tá do lado certo Tá do lado certo Chicotinho Vamos lá Pegaram aquele bombizinho, ó Atacantes precisam encontrar E desativaram o número 4 Pensando no bando Tete É isso Eu achei que o time tem que ganhar Aí duas MD1s Se quiser encostar na IE, né Consegue chegar no máximo a 25 pontos E ainda assim Se a IE não pontuar Fica um ponto à frente Pra isolar a data na primeira posição Porra, por isso que você tá aqui, Gal É a estatística É o detalhe que faltava É super nova Tem que brigar também aí Pra não cair da Challenge League, né Tá com 2 pontos Consegue chegar aí a 8 pontos Mesmo assim Não sai da zona de rebaixamento Que isso, cara Tá complicado Então vamos lá Bota os drones do ataque aí Que a gente já consegue ter uma ideia aí de Vai dominar em cima Vai tendo um ataque rápido Dá com o drone de rotação na garagem Pô, um drone Tá falando de quê Vamos ver como é que vai ser o trabalho Você vê que a Supernova A Chicotin baniu O Tete É porque começa na defesa, né Já consegue abrir uma gordurinha, velho Vamos ver como é que vai ser Esse domínio aí da Supernova Não sei se tá todo mundo embaixo Aqui a gente tá os 5 embaixo Já vi 1, 2, 3, 4 Tá todo mundo embaixo Tem uma escada principal Eu acho, se não me engano Maestrão bem forte também Caídizão Porque já dá uma Já dá uma magoada Aí tem que trabalhar com o Maverick Se for Se tiver ban de Tete Ele Maverick, mano Aí eu dou até uns 70, 30 Pra defesa, velho A humildade mesmo Fica difícil, cara Fica difícil, velho Meu mozão é o Will da Chico O Willzão tá de Jagger É, não ficar ali embaixo Tem um domínio bem rápido Quebrar e ficar É que ele tá no corredor, né Tá gastando tiro pra caramba Já quebrou o fundo do ouro Já tá aí, ó Talvez tentar uma C4 Talvez tentar uma kill Não vai dar deny ali com biriba Não tem biriba Bom hit Fazendo um bom trabalho aí De buckzão também Boa granada Boa granada Geralmente tem um cara ali E o FK1 já pegou o Will Vão trabalhar ali no azul, velho Que loucura Vamos ver Já tá dando Quebrou a carga do Do Kaid O Eleatropal Errou a C4 Mas tá beleza Um bom predict Começou bem o time da Supernova Agora o Termaitão Provavelmente vai na tripla, será? Vai não Não tem nem mais carga pra quebrar Vai ser aquilo mesmo Vai ser no azul, guys Abandonaram a cozinha Isso é muito bom pra Supernova Pra Supernova Pra Chicotinho Vai ficar tranquilo E já tá Vai ficar um avançando aí no corredor O Maestro Pode dar a olhada Aquele Maestro Pra Tentel Já tá um 3x5 O Leandro foi de ralo também Não vi aonde Pode deixar aí Já tá rolando o Plante Que belo ataque da Supernova, velho Impressionante, retalho E que são fechadinho Jogaram muito bem, velho Avançaram ali Principal Esse cara principal Já evitou uma rotação Isso aí que o Bandit fez É meio maluquice, velho Não quebraram a cozinha Não entendi o Maestro Podia ter ficado um pouco mais safe Ele dando calma Ele tava com o Maestro Ali no azul E é um bom avanço aí Da Supernova, cara Mostrando aí Que deu uma evoluída aí Se fosse algum tempo atrás Aí ia entrar com 10 segundos Numa porta Sem nada quebrado Mas foi uma boa Uma boa Uma boa anti-play aí, ó Perdeu Agora a bomba Vigilância Vigilância Esse é um bomba, cara Que Com Maverick Você consegue trabalhar Quem sabe jogar de Maverick Também sou péssimo de Maverick Você consegue abrir aí A varanda Onde o Will tá reforçando aí, ó Consegue abrir uma boa Pra fazer um ataque na frente Tem que ter aquele domínio na garagem Não é muito fácil Entrar na garagem Não é muito fácil Entrar na garagem Mas Quebrou varanda Tirou o cara da garagem Já tem basicamente O bombe B todo O time da defesa Tem que começar a trabalhar No ataque vertical com o C4 Começar a tentar minar Começar a agressivar na garagem Não deixar barato Tem muita janela ali Naquele bombe Tem muita janela Não tem uma janela Mas é a janela, né A janela que dá pra arrebentar Botando o balão Dronezinho de rotação Que beleza Olhar esses drones É muito interessante Você consegue ter ideia Do que eles vão fazer, galera Pra ter drone ali Provavelmente vão dar uma olhadinha Vai fazer aquela varanda A garagem, velho Pode mudar, obviamente Mas tá Tá bem encaminhado Pra fazer um varanda A garagem Já tá um nórdão Bem avançado Que isso, cara Os caras estão rindo Queimou uma linha de ribana Isso é desplicência Você tem que ir com calma Apesar de É legal ser rápido Você perder uma linha de ribana Ali na garagem É foda, velho Ah, cara Foi safo O cara jogou um Kaid Lá de cima, mano Já vai comer um pouquinho de tempo Esse Kaid aí Jogou muito bem o Kaid O FK1 perdeu uma linha de ribana Mas tudo é dronado Eles até que chegaram rápido aí, cara Tinham bastante Intel de fora Viu que não tinha câmera pra fora Até porque não tem nem Valk Mas eles também não sabem disso Pode ter sido 16 Pique Nossa senhora Quem dá cu da sorte O cara passa igual Um flash na frente Aí jogou mal, velho Aí jogou mal Ainda dropou o defusador E perdeu logo o Termaitão, meu querido Já complicou Já azedou o Mocotó Aí pra Supernova, velho Se o primeiro round foi bom Segundo round Já tá deixando desejar Já tá o Maestrão como Maverick como Também com... A gente morreu É, a gente pegou os aparelhos, velho No mesmo lugar, cara Gente, aí é desvantagem pra caraca, né, velho Não pode, né, mano O FK1 rasgou, hein Falou Deixa comigo que eu resolvi Agora um 3x3 O Hunter diminuiu Essa janela aí Que o Revolts Provavelmente vai cair É uma janela muito forte Mas, cara Muito difícil Trabalhar um 2x3 Sem nada quebrado, velho Muito difícil Ai, minhas costas Que eu arrebentei Essa janela aí Que o Revolts Tá, é bem forte É o FK1 Acho que era o Revolts Tinha caído Mas o FK1 Mas, ó Não tem muito mais o que fazer, não, galera Vai ter que entrar Vai ter que ir pra kill Tem duas linhas de ribana ainda Mas deve ter caído A gente vai aproveitar A gente ficar esperando um cadinho aí Não masterizou a SMG Que belo controle de recorre Primeira granadinha Sem atrair a kill, velho É, tá Ele vai estar do outro lado Tá só galgando uma killzinha aí Tudo eletrificado Tudo com choque Complicado A dificilação ainda é super nova Mas o FK1 tá inspirado Não cegou Ah, tem mais duas Smogs Bota no Smog, Fredão Tem mais um Smog Vai tirar 20 segundos aí, ó Nossa Ah, eu não tinha muito o que fazer, mano Revolts ainda caiu Um a um, galera Vou dar um predict aqui, ó Um a um Galera, o Thermite, cara É o coração, velho Ele fala Pô, Zigueira Qual classe você acha mais difícil de jogar, cara? Eu acho que o suporte É uma das classes mais chatas de jogar, velho Você tem que saber todos os anos Você não pode dar brecha O Maverick já passou na frente ali Igual um The Flash, mano Já riu na cara do inimigo lá Aí, meu amigo Aí, meu amigo Complicou Um a um Mas vou sendo bem sincero pra vocês Não conheço muito o ataque da Chico Teams, mano Mas aí, ó Se a Supernova fizer mais dois Mais um roundzinho Tá bom Dois rounds, então É maravilhindo, velho Pra esse estilo de De composição que tem aí, ó Botaram na capela de novo Vamos ver se arrumam uns erros ali Ganhou Ganhou Capelinha Capela Capela é o Na teoria É o bombe mais fácil De você defender Quando você tem O bando Thatcher, guys Você consegue queimar bastante coisa Ai, minhas costas, cara Que jeitinho Essa fé do que eu dei Outra coisa também Outra coisa Que é interessante Caçar drone em cima Trabalhar a parte de cima Vamos lá Começar a caçar drone lá embaixo Não precisa ficar lá em cima, cara Vamos caçar Vamos fazer gastar a utilidade, velho Eles querem dominar o mapa Paulo e Ferreira Obrigado, oitavo mês Seja bem-vindo Ajuda demais o subscribe, cara É nóis, mano Tamo junto Esse maestrão aí pode ficar Eles não vieram no buraco de minhoca Pode ficar deitadão dentro do buraco de minhoca Só cravadinho Ainda tem um smokezão aí Smoke no buraco de minhoca É padrãozão Atrasa demais Eu gosto muito desse ataque Buraco de minhoca e azul Não sei se vocês vão fazer Provavelmente eles vão dominar o mapa inteiro Tá com a mesma compa aí Pelo que eu conheço esse time da Supernova aí O leque de tática não é muito grande Então provavelmente eles vão repetir Essa tática Não há vergonha disso não Fizeram, ganharam, deu certo Manda de novo Agora caiba a Chikomburg aí Fica ligadão aí pra Calterar a play William Lima, obrigado o sexto mês Muito obrigado, carinho, pai Seja bem-vindo Ó, já tá tendo domínio Esse aí que eu acho que o maior erro aí da Supernova É não ter ninguém em cima Nem pra dar uma minada em drone Pelo menos eu não vi ninguém Tá todo mundo já embaixo Ó, já tem dois, três Dois, três Já não vi uns aos outros Quatro Tá todo mundo embaixo de novo, viu? Aí já começa o Bucksão Trabalhando aquela cozinha cabulosa Boa posição do Will aí Ninguém vai cair igual o Cocô aí Eu tenho minhas dúvidas Tá trabalhando bem com os drones também Cabe aí da Supernova aí Também já tá fazendo um trabalho legal de Maverick Beleza, essa arma é nova aí, guys Essa arma do Maverick é nova, mano Você bota uma Tatmine ali que ele quebra o O alçapão, velho Saiu na última atualização aí Brinks Já tem o domínio na principal também Que é super interessante Quebraram cozinha Isso daí também eu acho um outro erro aí Da Supernova Começa a minar demais Mas se eu fosse o Bandit eu peitava até o final Galera que me vê jogando em live Sabe que quando eu tô aí eu fico peitando até o final Perfeito, matou Matou Que beleza Que beleza de C4 Já tirou o Buck Que quebrou pouco aí Cara, essa arma é nova demais, mano Que beleza, galera Arminha... Nossa senhora Pegou o Letro Claudio Pegou o Letro Claudio ali, mano O que minou essa tática aí foi o Buckzão, mano Ele vai já tem bom e vindo Vai quebrar o azul Normalmente eles vão virar pro azul Minhas costas dando aquela fisgada O Willzão aí bem avançado aí Já foi o FK1 de ralo Não vai cair não, vai É de hoje aí Tô marcando bem interessante aí Isso aí que me preocupa Essa cruzinha aí, ó E o Revolto tá avançando sozinho Na principal Balinha 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 Isso que não pode acontecer, mano Foi taxado Pelo Hornetão da massa Um monstro Já tem Intel Que o cara tá no museu 15 segundos Bota no smoke, Fredão Entrou igual um tiro Que beleza, cara O Revoltozão fazendo história Faltou um pouquinho de Intel aí, né, mano Bem boa noção de jogo também Tinha Intel desse cara no ouro Provavelmente Mas olha, tô gostando da Supernova, velho Tô gostando Jogaram bem, mano Improvisaram ali Perderam o Buck Que é essencial nessa tática Você começa a quebrar de cima Você começa a minar Tirar os caras da defesa Eu ainda não entendi muito bem Qual que é o desfecho deles, cara Eu acho que é o quê? Cozinha em azul Seria isso? Os caras estão muito espalhados no mapa Talvez esse pode ser o erro Capela ganhou Agora vem o Bomb, galera Que é o Must Win Pro ataque Que é a Academia Que fala, né Academia Academia, galera Academia é foda Pra defender, mano Ainda mais com o Mavericão, velho Mavericão Tá doendo, velho Mavericão é Quebra ali o taco Mostra o taco pra eles, Fredão Defensores, evitem que os atacantes desativem suas bombas Bota no Smoke Aí é o taco Essa é a parede do taco Quebrou isso daí, meu amigo Quebrou baiano É bombe do ataque Tem que Não pode deixar quebrar o taco Pode vir pelo servidor Pode vir pelo dinheiro Pode Não é uma regra Porém, entretanto Todavia Eu acho ali o caminho mais fácil, né, guys Masterizar aquilo ali Ainda mais de Mavericão Tem que tomar cuidado Com o buraco de minhoca Bota o minhoca de minhoca Buraco de minhoca De minhoca, caralho Não, não Vai pro cima, por cima Lá no taco lá Vai lá no taco lá Vai pra frente Ó, cuidado com o pique da minhoca no taco Vira o câmera ao contrário Pra esquerda Aí, ó Olha o pique Lá da minhoca Você pega o cara no taco Cuidado também Vamos fazendo um pixelzinho O Yuzão tá fazendo aquele pixel salafrário, meu irmão Vai ficar lá de baixo, mano O Yuzão é uma lenda Vamos ver o que eles vão trabalhar Acho que vão trabalhar sempre do... Eu não acho isso... Eu não acho um erro, cara Mas eu não concordo Quebrar a sua ali, beleza Pra tirar aquela movimentação Mas o termite já chega lá e gastar uma carga Bota o termite, então Vou botar a sua mão Beleza, Fredão Bota na ribana No palco de habana Não, tá de boa Aí Tá tranquilo, velho Eles tão trabalhando o quê? O outro lado, guys Mas não tá nem quebrado Então vai o geladão da massa Vocês já é muito bom fazer A defesa também é legal Enforçar aí, velho Já vai começar a perder um pouco de drone aí Viu, tá numa posição boa Posiçãozinha boa Esse é o cara que deu o jogo É esse aí, ó É o banditão no baiano Não deixando quebrar a baiana Ele sabe que é importante Hunterzão aí, ó Tá, a defesa tá bem formada aí Mas provavelmente eles vão lá pelo outro lado, guys Ó, já tá todo o time da Supernova Focado ali no servidor e dinheiro Eu não curto essa tática Porque depois você vai chegar numa porta Você vai chegar... É... Porta e janela, velho Que beleza Já queimou uma carga E essa que é a vantagem da defesa Quase pegou no popote, meu amigo Quase pegou no popote Já viu que eu ia virar pro outro lado Se eu fosse a... Esse Maverick aí Eu já tava quebrando o taco há muito tempo, velho Aí complicou Aí a vantagem do cara O cara tá atrás do Red Glitch ali, mano Olha o tempo que já tá comendo Já pode até morrer aí Que já tá fazendo bem O ronetão da massa, velho É, bem composto Tem cravadinho em mira, ó Tá ligado nos pixels que tem Ó, pixels Pixels Ronetão da massa O nome dele Ele não para Ainda vai levar mais um, hein Nossa Foi taxado aí pelo FK1 Taxadão Mas olha só que vai já minutar Um 3x3 FK1 tá respirando o aparelho Isso daí Foi até bom Mas um pouco tardio Agora ele vai ter que quebrar pra passar Olha só O problema é que chega aí, ó Se chega aí você vai ter que entrar numa porta Entendeu? Esse é o problema de entrar por aí, ó Essa é a porta do capieta Bota no... Vai ter alguém cravado nela, ó Não tá, mas ó Aí, agora acabou Essa é a pegada Essa é a pegada Acho que ele ouviu, hein Pode deixar aí, Fredão Pode deixar aí Ó E o Willzão fez história Mandou um beijo pra Gabi Falou, ó, bozão aqui é eu Segurou Esse é o problema, galera Quando você vai lá pelo dinheiro Quando você vai lá pelo servidor Quando você chega aí Você chega uma porta, velho Tem que começar a trabalhar na janela de frente ali, velho Aquela janela é importante Ganhou Agora eles vão voltar pro bomb de cima, provavelmente É o armazém Ah, mas aí não Contabilidade Vigilância, contabilidade Vigilância E aí? Isso Gal, o que você tá achando do jogo, Gal? É, tirando que eu tô vendo Que nem o pessoal da live aí com o delay A Supernova Parecia que ia surpreender aí Mas parece que perdeu um pouquinho Da pegada do jogo E Lembrando que a Chico's Team Vem de uma vitória em cima da Guardians Imperium, né? Então eles estão no pique aí Começaram desligado Perderam aí o primeiro round Mas já estão mostrando uma recuperação E a Supernova tem que tomar cuidado aí Se não quiser perder mais uma vez, né? Né? Esse é um mapa que é muito Muita defesa, velho Porque tem que Por que você fala isso, cara? Porque Tem que ter muito team play, cara E todo lugar Você tem que, ó Você consegue queimar com biriba É difícil você abrir as paredes reforçadas, velho Então tem que ter muito team play, velho Muito team play E team play não é uma coisa muito fácil Você vê, tipo Tinos de Pro League aí Que passam mal nesse mapa Vou dar um exemplo pra Liquid, cara Liquid nesse mapa aí, cara É complicado, velho Eu não gosto de jogar nesse mapa, não, mano E um exemplo disso Foi o bomb da Academia aí Que na teoria é pra ser um ponto mais fácil Sim E a team play aí acabou não dando muito certo, né? É, quando eu falo de leque de tática É frente, é costa, tá ligado? Você tem que ter esse leque, cara Você não vai forçar sempre por um lado Você tem que analisar qual é o elo mais fraco da defesa E ir pra cima, velho Realmente Oi? Ah, acho que eles não vão cometer o mesmo erro de novo, velho Já quebrou a parede do... Não, de novo Queimou, queimou, cara Tá vendo como é que é difícil? É o team play, velho E eles sabem como é que tá reforçado o garagem, velho Ó, de novo, velho De novo, mano Um raio cai duas vezes no mesmo lugar Ah! Uma bomba foi localizada Porra, velho Essa das costas tá arrebentando, galera Ó, isso daí é... Tem que se jogar muito mesmo Pra fazer um bagulho desse, velho Mas aí fez o mesmo do zigão Podia ter começado em cima, velho Começado em cima é mais tranquilo, velho Começado em cima é mais suave, mano Aí já dá uma minada Como é que você tira muita rotação Por isso que eu falo Com o Maverick esse bomb ainda fica um pouco mais suave Mas tem que dominar a garagem Coisa que eles não tão conseguindo fazer, velho E não é fácil dominar a garagem, velho Olha lá como é que tá o maestrão Maestrão, porra, tá pleno pra caceta, meu irmão Maestrão tá super pleno Quebraram a garagem Já é um bom avanço isso daí, ó Aí já começa a complicar um pouquinho Pra esse maestro, galera Um pouquinho Quando eu falo um pouquinho Tipo, provavelmente ele vai morrer Mas se ele atrasar é bom Esse aí sou eu jogando de Maverick Vai ficar onde eu levou um Vai ficar onde agora tá de tuinte Não vieram de ribando esse round, galera Mas o maestrão tem que fazer isso aí Ficar deitadão lá, meu irmão Ali é dele Eu ia falar mesmo Vou ficar aqui até o final Porque, ó, o Termite vai dar cara E vai tomar uma bala É óbvio, velho Mas é óbvio, cara Gente, tem capitão Por que vocês não puxam a porra do capitão Faz aquele rapel invertido E soca fogo no cu desse cara, velho E vai ficar lá o maestrão ganhando o game, meu irmão Vai ficar lá o maestrão ganhando o game E ganhou de novo, ele tá Dampou o defusador Já tomou as bocas no pé E pegou mais um É isso aí, velho Não tem jeito, mano É leque de coisa Tem que ir, irmão Não vai entrar por uma porta ali, velho É onde o cara tá cravado, velho Mas quem ganhou esse round, galera Foi o caidão Queimando aquela carga do Termite Quem forçou quer O bonitão a vir por onde? Pela parede Pela porta, né? Bom 4x1 Esse round tem que ser Da Da Supernova, velho Vai ser embaixo lá Capelinha Eles já ganharam uma capela Ganharam a primeira capela Não tá tudo perdido pra Supernova Duas vezes tinha um pouquinho de calma Eles conseguiram achar brecha nessa defesa Sim, sim, sim É, o Ca... Gente, é isso aí, velho De vez em quando você fala assim Ah, cara Bota o tab aí Perta o tab aí Olha o caidão O caidão tá 0-3-4 Aí você fala Porra, lenda Tá jogando mal pra caralho Ele não matou ninguém Ele acabou de ganhar esse round aí, velho Esse round aí pode botar na conta dele As três As duas kills do Do Maestro Não foi por causa dele Que queimou aquele termitezão lá Entendeu? Essa é a mentalidade Que vocês tem que ter Tu fala Pô, cara Eu tô 0-3, cara Zigueira Meu KD Meu KD Meu KD É 1.8 Foda esse KD, velho O cara tá fazendo dele, meu irmão Entendeu? Eu comemorava Quando pegava drone, velho Entendeu? Essa é pegada É Rainbow Six Não é CS CS tem que matar, velho Rainbow Six É minando a defesa Ataque e defesa adversária Concorda, Gal? Porra, Gal? Não tinha maluco mais não, mano Não tinha maluco mais não Tô vendo que o delay aqui Tô vendo que o delay Tá complicado Tô analisando Tô analisando o quarto round aqui, hein? Qual que é a pergunta? É... O que que... Se eu tô correto Você ouviu o que eu falei Do Kaidão lá? Eu ouvi a parte que tu... Que o Kaid ganhou o round Ganhou Aí eu pertei Tipo a downtime lá Ele tá 0-3-4 Não matou ninguém Mas foi o round dele, mano Pode botar as duas Essa é a mentalidade que falta Essa é a prova aí Pra galerinha da Ranked Que Kill não ganha jogo, né? Exatamente Obviamente A gente tem pessoas Que tem que ir lá Entre frag e tal Mas... Por exemplo O maestrão ali, meu irmão Olha o Ilzão Agressivo Agressivo Puta que pariu Quem dá pra dar sorte Muito bom O Ilzão Gosto é disso Agressividade, meu irmão O cara tá pleno Tá jogando em casa, meu irmão Tá suave Aquele... Esqueci de botar a defesa ativa aqui Pra Han falhou De vez em quando acontece Também, obviamente Já tem o domínio de mapa Mais uma vez Tem que só tomar cuidado Esse... Bota no... No... Bunkzão da massa Vamos ver o que o Bunkzão tá fazendo Claymorezinha Bunkzão vai começar Daquela minada aí na cozinha Pode deixar nele aí, Fredão Vamos ver o trabalho Do Bunkzão agora Ficou a câmera Pegou a principal Tá quebrando e saindo Comanda o figurino Pra não tomar aquela C4 Na olhota Isso aí é muito importante Que o Leandro tá fazendo também Tá vendo? Olha a função De um suporte no time, meu irmão Bota no termite, Fredão Olha o que o termite vai fazer Agravar a cozinha Não, ele vai usar a carga Quebrou Quebrou Não reforçaram É isso mesmo? Ah não Tem ribana, velho Isso aí Pode botar no Bunkzão Olha o que o Bunkzão tá fazendo também A gente tá só trabalhando o round A parte de cima Atacante recuperou Seu desativador Quebrou a defesa ativa ali Não tinha mais mesmo Bota um termite Ribana tem duas cargas E o termite tá avançando Na minhoca Esse smoke Vai ganhar um round Que vai demorar muito Chegaram muito tarde Na minhoca, guys Chegaram muito tarde Na minhoca Pode deixar aí, Fredão Pode deixar aí, Fredão Se o smoke Ele errou o primeiro smoke Esse smoke Vai ganhar um round, velho 50 segundos de minhoca É complicado, velho Mas ainda morreu Eu tinha mais um smoke Mas já tem intel Caidão Tomou bala na beiça Olha o maestrão Meu amigo Não tem TS Ele tava fudido E vitória O time atacante Meu Deus, cara Se o smoke Joga aquela smoke Ele ganha o jogo Mas ficou difícil, velho A perla perdeu 4x2 4x2 Dá pra Supernova Arrebentar Vamos ver Como vai fazer O ataque da Supernova Agora Joguinho Tá gostoso Degenery Valeu Décimo sétimo mês Meu querido Muito obrigado Carinha Nós que bumps Naquele pique Vai na frente Que eu vou atrás Dando aquela catucada De leve Todo mundo junto Obrigado, carinho É nóis Capelinha Capela Aí você vê A diferença Da postura tática O Rony Então puxou O capitão O capitão Tá muito forte Esse capitão É fogo É smoke Não tem nada Que countere Os dardos dele Lá A flecha Ou chama Do que quiser Foda-se Ai Minhas costas Eu gosto Dessa comp Da 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 Chico Steam Vamos ver Como é que vai exportar A defesa Da Supernova Acho que Seria interessante Ficar em cima Revolts Tá de Muzi Muzi é um bom Operador Pra dar uma atrasada No ataque Vamos ver se ele vai Ficar embaixo Ou se ele vai Ficar em cima Apeitando Já tem Os atacantes Devem localizar E desativar Uma bomba Acho que Já tá Todo mundo embaixo Só na escada nova Um Dois Três Isso aí É interessante Vai ficar Um caçando Um dronezinho Ou outro lá Mas já desceu Também Já tem um Dois Tô conseguindo contar O Revolts na principal Já usou os três Lançador de peste Três Lançador de peste Muzi já tá Dronando Já tem quase O controle Do mapa inteiro Boa posição aí Do Hunter Carregando 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 o munição É os caras É isso aí Que eu gosto de ver É difícil pegar Um kill assim Né mano Que bela Viu o Liesel Na hora H Meu amigo Thermitezão Já tá entrando Deixa um pouquinho Até o Thermite Vamos ver O trabalho De suporte Esse é o trabalho Entrando com 1 minuto e 50 No mapa Dronando aí Pro Lenda Que já tá na principal Bem avançado Tá dronando um pouco mal Porque tá muito pra baixo O Thermitezão tem que O suportão é Aquele drone 360 Procura a câmera Procura o que for Os times não tão jogando De Valk O que me surpreende Talvez pode ser algum meta Talvez a galera Tá usando muito aqui O Hunter pegou Lá na escada nova Que era ficar 1 Que subiu no início Pra pegar um pouquinho De drone Já tá começando A dar uma minada Na defesa Thermitezão Fredão Vamos ver O que ele tá Up to Mas não tá cravado Na principal Tem uma carga ainda É a última carga Que tem C4 no Lenda Lenda não tá conseguindo Emplacar agora O trabalho dele Bota na cozinha Fredão Vamos ver se ele conseguiu Abrir os pixels Na cozinha lá Sobe Aí Abriu o pixel sim Trabalhou bem ali Pelo menos Mas já deu uma Essa pegada Já tem Tel Olha como é que fica difícil Fica difícil Fica difícil Bem avançado Nossa senhora O Capitãozão Deu Um trade ali O Capitão tá vivão Ainda 3x3 Capitão Renatão Mudou de lado Tá aí a principal Will 14 segundos É muito difícil Atrás da bomba Pixelzinho Shining Box Que palhinha Do Kaid E 4x3 Vamos ver Vamos ver como é que vai ser Esse avanço aí No bombe de cima Ai Ai Tá foda Tá foda velho Bombizinho Vigilância Mas interessante que eles não estão fazendo Não estão fazendo sexto pique, né? É, eles não usam tanto sexto pique Talvez só para counterar Talvez o time adversário Comp bem padrãozinha mesmo Ó, fez agora Saiu o Kaid Tinha nada ali para queimar, né, mano? Agora, numa comp sem tétil Um bandit é interessante Muito interessante Só um Kaid numa comp sem tétil Eu não estou muito fã não, velho Se a Chico Team conseguir avançar a garagem É interessante aí para esse bomba Eu não sei o que eles vão fazer Mas garagem ali é É bem interessante, cara Garagem onde o Revolto está reforçando aí Que é a varanda que a gente chama Primeira vez uma Valk, cara Eu acho que é a primeira vez Eu não vi Valk Ó, câmera para fora E para agressivar nessa área Ó, primeiro que está botando drone ali Vai ter entrada no outro prédio também, guys Mas nasceu três para frente aí Da garagem Oi? Tomou dano aí Tomou dano Não sei de que Foi uma biriba que era Atacaram? Nem começou o round? Atacante recuperou desativadores Tomou dano de biriba, velho Já quebrou a câmera Tinha drone para fora Não sei se foi a câmera padrão Ou se foi a câmera da Valk Ó, já tem um Ai, meu Deus Vai ficar um Está ali na jaqueta Maestrão virado Ó, já vai fazer aquele trabalho De Maverick aí, ó Um trabalho chato de fazer É difícil, velho Não é muito fácil Trabalhar de Maverick Já tem a Sofia Dando aquela cravada O Leno está na maldade Para entrar no outro lado, velho Ronetão, olha só Que safado Só no pixel de bala ali Cravada Pixel de bala Conseguiram bugar ali O reforço no caso Vai quebrar agora O reforço na bala Será que dá? Não sei Quebrou O gancho da Sofia Já conseguiu quebrar a frente Garagem Não sei se eles vão avançar A garagem Boa câmera Na construção Não vai ver Tem que ver essa câmera Já tem Tel Essa câmera aí tem que pegar, velho Senão vai dedar geral Está o Maestro tomando bala Lá da... Nossa, ficou bom de vida Lá da... Da varanda Não tem arame Não tem nada ali, cara Complicado Já quebraram a construção Está vendo? Agora ficou muito complicado Para a Supernova, velho Tem muita coisa aberta, velho E não tem lugar Para ficar andando Exatamente Tem que vir com o bandido Tem que vir com o objetivo Com o intuito de queimar, cara Rony Atão O Lendor tomou as valas também Tá, gente Não é o dia do Lendor, não O Lendor pegou o Revolts Que é o quê? É o Kaid? Não É o Kaid Tem um cara Meadaço na garagem Eles têm noção disso Nossa, velho Tava com um de vida Matou Foi uma boa troca Obviamente Já tem garagem E esse bomba aí, velho E tem os dois Na escada caveira Só tem uma C4 Esse já não tacou Bota na vault Não tem mais C4, velho O plant vai acontecer Provavelmente O Rony Atão rasgou os dois Que isso O Rony Atão é muito ruim Foi ex do Rony Atão Foi ex do Rony Atão? Não Caralho O Rony Atão matou os 5, velho Não Teve o cara que matou 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 os 5 Matou os 5 Ex do Rony Atão, mano Caralho O Rony Atão Rony Atão da massa, meu irmão Quero ver Botar na reta com a minha S1000 Rony Atão É nóis Tá vendo, gente? É o que O erro aí da Da Supernova É a falta de De Utilidade Pra não deixar Com que o ataque Da Chikomburg Quebrasse tudo, velho Quebrou Quebrou a frente Ali a frente até quebra Beleza Evitaram Garage Mas quebrar ali na construção Ali não pode, velho Você fica muito sem movimentação, velho E aquele maestro Ali por infelicidade, velho Se ele fica na garagem Ele segura o bom Basicamente todo, velho Mas é que ele tomou Tomou muito dano Do cara da varanda, velho 5x3, mano Ó, tem que usar essa biriba Pra quebrar ali, velho Faltam 10 segundos Restam 5 segundos Os atacantes A boa câmera Até a Intel Daquela Aquela reta de janela Essa câmera nem tanto Mas também é interessante Se ele tá fazendo Pra não bugar o reforço Guys Ah não Tá fazendo pra já passar Uma verica E já bugar de vez Pronto Já pegou Um smoke Ai, cara Isso aí que não pode acontecer Já perdeu um smoke Isso daí, gente Isso aí é Vacilaço do Hunter Do Do Norden Tomar essa bala aí, mano Daqui a pouco vai bugar o reforço O Pringol Deve tá faltando aqui uma coisa Vou do outro lado Aí, bugou Ele fez aquilo Já pra abrir passagem Muito rápido 1,56 Já abriram A varanda Essa é a pegada Bubiaca Obrigado, subscribe Seja bem-vindo Obrigado, carinho É nóis Agora tirar Esse maestrão aí Da garagem Bala trocada Não dói Os dois ficaram miados O Ilzão matou O Dimitri Já tá um 5x3 Duas kills Sem refrag Não vi de onde foi essa kill Eles estão também entrando Pela parte de trás Bota no Revolts 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 era o cara Duas biribas Era o cara que tinha que ter queimado O outro lado aí Não conseguiu queimar Não usou nem as biribas Não é de enfeite A utilidade Agora, mais uma vez Complicou demais Pra Supernova, guys Demais, ó O Hunter levou O cara da garagem Só tá minando os copos Já tem tel Desse Tá mais cego Que os Termagu Agora não tem mais o que fazer, mano Vai começar a avançar E 6x3 É importante você usar Sua utilidade ali Justamente pra quebrar E não deixar que os caras Avançam No 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 termo Aitável ali, velho Não quer que Vai de bandite Nem bandite Estão usando Agora Você tá de liso E duas biribas ali E não usar Ficar com duas biribas na mão É um erro, velho É um erro Me ajeitando aqui Que tá osso E a Supernova Com esse resultado Fora da Challenge League Da próxima season Com empate Ela já tá fora? É, na verdade Mesmo se ela ganhasse Ela já dependia de resultado E a Semorg Que é o adversário dela Também tá ganhando Então com esse resultado Ela tá fora da Challenge League Caramba É, Rainbow Sixx é um jogo Que tem que se dedicar, cara Se não se dedicar Não entender o que acontece É complicado Defensores, evitem que os atacantes Desativem suas bombas Bombazinho embaixo Mesma comp Capela Caçando um pouquinho de drone O Dimitri Aí Quase perdeu Pro bagulhinho da peste Lá Com o Muzi Drone de rotação No O puteiro Tem um drone melhor Já mostrei no aulão Um dronezinho Bomba caramba Revolta se conseguir pegar um drone Tá fazendo certinho Guardando o outro ali Mas agora já zedou o Mocotó Porque o Ronetão da Massa Chegou como? Cortando o giro, meu amigo Ronetão da Massa Chegou cortando o giro, filho Já estão avançando em cima Agora tem um cara em cima Mas solo Sem rotação Isso aí que não pode, galera Aí complica, velho Tem que ter ou junto Ou alguma coisa formada Uma rotaçãozinha aqui Ali Tão seco em cima Tão seco em cima Ele tem noção que tem outro, velho Só faltou um jacal Pra fechar o caixão aí, mano Bota a câmera de cima Que beleza Bota lá perto do Revolts Vamos ver o ataque aí dos caras Tem uma rotação Mas o Daniel já tá marcando a rotação Vai começar A vir drone O Ronetão tá com drone ali O Lenda tá com drone também Tá dentro do baiano Pode deixar aí, Fredão Vamos ver quem vai chegar lá Eles vão ter que chegar lá Antes de qualquer coisa Eles vão ter que matar esse cara aí, velho O Ronetão tá dronando Mas não tá tendo follow-up do drone Esse é o erro aí Da Chico Hamburger Olha o Lenda Cozinha na granada Já tem teu Nossa senhora, meu amigo Que beleza de team play Drone é daqui E toca aí Olha o Ronaldinho Drone é de um lado E granada é do outro, mano Já tá um 5x3 Embaixo nós temos o Kaid Tem o Lizzie E o Smoke Ainda dá pra ganhar Esse round aí, velho Trabalhar bem aí Com essa biriba aí Só me emocionar Que dá pra ganhar Um 3x5 aí, né, cara Até que deu uma boa atrasada Nossa, choquezinho Biribob Lizzie já tá começando A minar drone Ai Aí O Hunter jogou o fino da bola, mano Dimitrizão Caraca Loucura, loucura Mas é isso aí Ele tava um pouco enrolado aí Mas agora complicou, galera Complicou O Nord elevou o primeiro Ainda tem Smoke Tem que cair É, o Kaid já Já gastou as biribob Já gastou tudo, velho Pegar drone com essa arma aí Eu catizo Com essa A12 aí também É difícil de entrar, hein É difícil de entrar, hein Tá acabando o tempo A gente tem que entrar ouro A Supernova tem que entrar ouro Leenda levou o primeiro Vai abrir o Smoke Ih, perdeu o defusador A gente já tem Intel Nordenzão Cabuloso Trabalhando bem com as Smoke GH 7x3 7x3 Supernova Mentira Chico Hamburger Choconetela Vamos aí Cafecito Eu gosto muito desse mapa A mapinha que tem que ser Inteligentíssimo Inteligentissíssimo, galera Tem que estar, ó Naquela pegada da inteligência Cabulosa Tem que ser muito safo E a leitura, obviamente Tem que ser cavala Superfoda Está banindo Supernova vai banir quente Gatito Gatito Vamos, ok, vamos Tete, padrão Supernova vai abrir o Tete, legal Tetezinho Mavecão Da Chico Hamburger Vamos, olha só Não tem mais do mesmo Mira Supernova E aquele Aquinho, né, mano Aquele Aquinho, né, velho Pra Ficar naquela Pegada, né, mano Tem jeito Ih, pessoa Será que vai um maestrão? Aquinho 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 Já vi esse filme Passou na Sessão da tarde Vamos que vamos, galera Fim da fase de Bumble Vamos ver como é que vai ser esse jogo É com o último É com o último É quem dá massa Agora a Supernova Começa na defesa Sexto pique do maestro Terceiro andar Sexto pique maestrão Vamos ver como é que vão se portar E sexto pique daqui Voltou, mudou o sexto pique ali? Voltou a Valk Que tava com o maestro Voltou pra Valk Galera, esse bomb aí Dominar piano Quebrar freezer GG Wellplay Só isso, Zigueiras Basicamente só isso É fácil? Não Não tem Tete Supernova vem com uma pegada diferente Com Muti E Kaid Interessante Pode dar um trabalhozinho aí Pode dar um trabalhozinho aí Pode dar um trabalhozinho aí Vai, pra pegar a visão do piano ali é bom Câmera aí pra fora do terraço Mas pra aí eles vão ver Provavelmente Vamos ver Ele vai pegar a câmera Onde foi Vai ter pique Não foi lá pra frente Não, é Será que vai ter pique? Piquezão Season 1, galera Piquezão Season 1 Ih, vai cair Vai ganhar Vai perder Nossa Não, não Não é assim que piquez Tem que tá do ladinho ali, mano Tem que tá suave Já vai perder uma câmerazinha de bobeira Quer ver? Já tá subindo pro telhado Essa cadeira faz barulho pra caralho Perdeu a câmera Já tem uma IQ Que já complica pra caramba Aí já vai perder outra câmera no terraço Já tá tendo um pouquinho de telhado Já avistou outra câmera em cima O cara jogou a câmera em cima do alçapão Fred O que eu falo pro cara desse, mano? O que ele jogou pro outro lado, cara? Jogar lá do outro lado lá, mano Talvez o IQ até longe, velho Em cima do alçapão Essa câmera aí, meu irmão Vocês querem me dar um tapa na cara, meu irmão Se eu sou o coach Eu já dava logo um pescotapa No Kaab lá, velho Qual o maluco? Eu aperto o tabei Eu esqueci o nome do cara No Kaab mesmo Tava logo um pescotapa na criança Falando, meu irmão Que porra de câmera é essa? Zero meia Porra, aí não dá, velho Caraca, o Willzão Tá na maleboliza, Willzão Vai, ele vai matar Ele vai matar Se descer, o IQ vai matar Ah, o IQ vai O IQ vai lá, não Esse pixel aí Tá na moda, mano Tá na moda Tá na moda, velho Os atacantes localizaram uma bomba Já dominou a escada vermelha Já dominou charuto O cara tá charuto aí Provavelmente o piano Já é Da Chico Hamburguer Do Chico Hamburguer Já é Primeiro erro aí da supernova Um minuto Pelo menos gastou bem Agora esse avanço aí Meu Deus Nossa, o Guaro jogou bem Mas o Leandro levou dois, hein Vai morrer pro choque, não? Carregando Não precisamos parar desse cara aí Que é muito interessante O Renato O Renato é muito bom, velho Gente, aquele negócio Não pode dar espaço pro ataque Não pode dar espaço pro ataque E o resto tem que ficar até morrer, meu amigo Vai ter que ficar lá até morrer e GG Não tem erro Não tem outras Não tem outra opção A não ser ficar lá Até passar mal, velho Pode morrer Mas é segurar gadget Segurar drone Essa é a pegada, velho Botar agora o primeiro andar Cozinha Multizão Caíde Lísio Smoke Jag Vamos ver se a supernova vai Vai dominar em cima Eu acho que a Por essa compra aí Chicotinho vai direto, velho Vai direto pro bomba Não tem nada pra quebrar em cima Ele talvez Bota na Na E que, Fredox? Bota na Nomad Ah, ninguém tá de bridge aí Só a Ashe Que pode quebrar uma coisinha ou outra, né, mano? Mas eu acho que eles vão focar tudo embaixo ali Oi? Só a Ashe tá de bridge Não, a Ashe não tá de... Ah, a Ashe tá de bridge É, pode ser então Então tem duas caras de demolição Mas três bridge O certo é você fazer aquele domínio em cima Começar a minar a defesa O adversário Marcar as rotações Eles têm nômade pra isso Começar a tirar aqueles caras da cozinha E efetuar a A carga do termó Bota a carga do termite ali Por trás nem pensar Por trás é o sanhá Você trabalha aí na cozinha aí Na padaria Onde vai ficar montado, velho Sozinho Mas ele vai provavelmente ficar em cima O jaguizão do lado Ai não, vai ficar embaixo O jaguizão do lado Vamos ficar na parte do lobby Interessante a defesa Vamos dominar o mapa Tá dronando em cima Vamos dominar esse mapa Deixa no termite aí Vamos ver o trabalho de drone dele O termite não tomou dano aí Oi? O termite não tomou dano O termite não tomou dano Acho que foi aquela hora Que o F1 foi dar uma rajada Ali no Dronite interessante Apesar de não ter o follow-up Já tem uma Ashe ali na escada fundo Quero saber onde essa nômade vai entrar Põe na nômade aí Vamos ver O nômade tá dronando também Tem ligações São para o bom de costas Ali atrás ninguém entra Ali é difícil entrar pra caramba Já tem Ah, isso aí Perfeito Tomando figurino Vai começar a quebrar em cima Nossa, mano Já curou o joanete ali do menino, mano Tirozinho no pé Acabou com a carreira do futebol Vai ter que chamar um podólogo aí Pra ver Ver como é que tá o pé, hein Já tomou agora A Ashe A única que tinha Brite Já deu uma miada Cabulosa aí No time No time da Da Chiconburger, velho Chicotinho agora Ficou Ficou prejudicada, velho A tática era baseada Nisso aí, velho Quebrar em cima Tem mais, então Bota tem mais, então Fredox Tem mais, tá dando padaria O negócio era Quebrar em cima Depois vim aí E Quebrar a padaria, velho Já tem o top control Vai ter que tirar o coelho Da cartola aí Sem essa Ashe Pra abrir os pixels, velho Errou uma C4 Abriu o pixel Pra defesa O ataque Esse pixel no chão aí Eu achei bem Bem estranho Pra não falar bem bosta Vamos ver se Se eu tô errado Acho que o último adversário Vai ter visão antes de você Você fica andando na garagem Com esses pixels aí, velho Agora, como é que complicou, hein Essa kill aí, ó Complicou Mas o termaitão já igualou 4x4 Já tá avançando na frente Vai ter que ir no pelo e na pé Vai ganhar Ponto cego O cara berrou o tiro No ponto cego, meu amigão Não, não pode dar um tiro desse Não pode dar um tiro desse Agora a cozinha é do termaitão Da massa Que tá indo como? Puta, soltinho igual arroz Perdeu o defundador, velho Tá indo soltinho igual arroz, velho Os outros não levou mais um 2x2 E um a um Acho que Essa morte da Ashe aí Pesou demais Não podia ter morrido Não, não podia Não, não podia Continuar abrindo os pixels Pro time, né Exato Defesa jogou bem O Liza ali no final Segurou legal também Acho que Se protegeu, é Já tava O defundador caiu ali Mandando mensagem Para nós, hein Demorou Falta um pouco Vai montar um crow aqui lá Em breve vai ter crow aqui também, mano E aí na mão que o estúdio aqui Você vai ver de última geração Hightech, Hightech Terceiro andar, guys Agora Terceiro andar Vamos ver se eles conseguem Caralho, velho Os caras não Vamos ver Vamos ver Vamos ver Como é que vai ser esse Essa defesa aí da supernova Estão dez segundos Para inserção Isso aí galera Aprendendo com os próprios erros Outra câmera ali no charuto Ficou no vidro, velho Essa ligação aí Até certo ponto é interessante Mas aí o Moukizão tem que morrer aí, velho Tem que morrer aí Olha, então tá com Só quebrando o vidro Essa porra é caramba Vai dar sete anos de azar Alcançado Porra Não sei se quebrou a câmera de cima Já avistou a câmera Pingou Mais uma vez Não dominaram o piano Por que zigueira? Olha, eu sinceramente Eu não sei, velho Eu já dei de mão beijada Para os caras, velho Já dei de mão beijada Para os caras, velho Porra, meu irmão É só dominar piano Fiz isso em aulão, velho Os caras Porra, velho Para vocês aí, mano Tem que dominar isso aí, velho Meu 36 já tem aí Biela Clemão botada Muito tranquilo Tem mute aí Lá de cima O ronetão não vai conseguir quebrar Até porque é um É um capitão Porra, velho Dei de mão beijada, velho Porra Não assiste mesmo, mano Mas beleza Azaro deles, né, mano Eu já me aposentei O ronetão é um monstro, velho Ronetão Deixa nele, Fredão Vou deixar nele até o final, mano Esquece o resto, velho Esquece o resto Porra, o nome dele É cortador de giro, meu irmão Pode deixar Porra, pena que não pegou, velho O moleque tá voando Já tá rolando plant Quase deu o TK Mas acontece Então eu vou de pulso Do segundo andar Não tem muito o que fazer Pulse Tem mózinha ali All time Ronetão tá impossível, velho Ronetão tá impossível, meu amigo Dá um TAB aí Mostra o TAB aí pra ele aí, Fredão Ronetão 5-0, mano Que isso, cara Vai botar o bombeiro Acho que vai repetir o terceiro andar Vai botar na biblioteca Segundo andar Sala de leitura Contestado Terceiro Não sabia se voltava De baixo ou em cima Terceiro andar Terceiro andar Vamos lá Tente outra vez aí, Supernova Vamos ver se alguém Vai ficar no piano de novo Terceira chance Tentativa de delícia Galzão voltou Vamos lá, mano Terceira tentativa, meu irmão Eles não conseguem ver, velho Que aquilo aí tá fudendo com eles, velho Que é o nosso sapão antigo Que eles tão caindo Que é o charuto Que eles tão dominando Caralho, velho Quem que é o coach da Supernova, Gal? Defensores Tem que os atacantes Ô, Ronvidão Meu amigão, Ronvidão Aí não dá, velho Aí não dá, cara Terceira tentativa Vamos lá Não tem Valk agora Tem Valk, mas agora o revolto de Valk Abandonou O Pulse Gente, Rebossix é fácil, velho É fácil, mano Difícil é dar bala Acertar o time, mano Uma porra, meu irmão Pelo menos é Pode até morrer todo mundo no piano E dar o piano pros caras, cara Mas tem que ter essa leitura Que tem os caras Tem que ficar lá, velho Senão não vai ganhar, velho Não vai ganhar, mano Não vai ganhar Não vai milagre, que faça, velho Estão com o Multicard de novo Beleza Estão conseguindo segurar a porra do Freezer Mas eles não estão nem abrindo o Freezer, velho Eles estão cagando pro Freezer E tá rasgando na bala, velho Começa uma pressão aí E agora ele vai ficar lá, hein, mano Procurando câmera Essa câmera aí É pra ter Intel, velho É pra ter Intel Ou seja, eles não vão ficar lá de novo, velho É isso aí, Ronetão Aí sim, moleque Aí sim, moleque Que beleza de drone Mas acontece Acontece Você não vai tirar teu brilho Você não vai tirar teu brilho Mas é T-C Foda-se, meu irmão Foda-se, cara Bota no Ronetão, Fredão Bota no Ronetão, irmão Vamos ver a dronagem do Ronetão, mano Porra, é dronezão de 4 cilindros, velho 4x4 Bomba localizada pelos atacantes Ele gosta de fazer isso, mano É Tóquio, também tem, Ronetão Tá de boa, velho Tem um cara embaixo Tem um cara embaixo No segundo andar Que beleza de pixel, Will Que beleza E vai educar, hein O multizão tá prontinho, velho Dominaram de novo Agora tem um multizinho aqui A colar O Ronetão tá na maldade Olha como é que ele vai Tá certo, Ronetão Já oprimiu Rantezão já pegou um Aí, aí Aí começa a dar cara aí, velho Não sei nem de onde morreu Quem morreu? Maestrão Lá na coca Dando a cara Tomou bala É vantagem dele Se ele já tá cravado Mas não tava Já meou o cara da coca, velho Se os caras tem intel Já sabem como é que funciona Sabe que coca já deu uma boa Deu uma aliviada, velho E aí só tão morrendo Dando a cara, velho É só pro lado de fora Beleza Aí Do outro lado Ele sabe que só tem dois No bombo É hora de comer o bombo Ronetão morreu Tentou cair da clarabal Igual um saco de batata 3x3 Já tem dentro do freezer O termaitão O perigo Tem boi na linha, amiguinho Lenda levou mais um 3x2 É difícil de plantar Sem smoke do capitão Então é kill, meu amigo Então é kill, 3x1 Isso aí É a maitão jogou demais Meteu um triple kill Exato Esse foi o outro que matou, velho Se ele tivesse Não foi Vai botar agora a cozinha Vou até botar aqui já Que eu sei que vai lá, velho Foi o único que ganhou Já botou cozinha Realmente não entenderam aí A pegada desse mapa Você tem que assistir jogos da Pro League Jogar o jogo lá de fora Você tem que estar no mapa Você está ativendo É treino, velho É treino, mano É treino, cara Difícil, velho Difícil Não tem nem muito o que falar, guys Agora, se O Lenda veio de Buck Perfeito Boa leitura Não veio de Ash agora Vai fazer aquele trabalho vertical Vai dominar o mapa Já sabe que eles não estão muito por cima Talvez agora a Supernova Mude uma coisinha ou outra Revoltei a parede A parede foi reforçado Ativa, tá ligado Pronto Tal Revolte foi pro lobby Tá aí na parte de cima ali Reforçaram essa parte de trás aí Ninguém vai aí por trás aí Sabe que aí por trás aí É suicídio Os atacantes estão a caminho Para localizar e desativar uma bomba O time da Chico jogando bem cedo Com os drones É, tem que preservar, mano Drone é intel, velho Drone é fundamental Tô trocando de carregador Iniciando, jama Fazer aquele domínio lá em cima Volta no termite Deve estar dronando pra alguém já Já entrou o drone do termite Beleza Já tá limpando o coca Vai dar um confere Que beleza, meu termite É isso aí Essa é a pegada, ó Vamos valorizar essa posição aí Aqui não tem um corno Pra fazer isso, mano Eu era um corno Que fazia isso Já limpou o terceiro andar todo Tá marrom, né? Então Agora tá de jacal Pra fazer uma caçada interessante Tem o Will O Willzão tá de nômade Que é bom que segura as rotações Perfeito Perfeito Bem interessante essa comp aí E tem tudo pra dar certo agora, galera É só o... É só o... Como é que é o nome dele? O Lenda Fazer um trabalho legal Aí bota no Lenda Fredão Por favor Ó, já tá fazendo o trabalho dele Um bom tempo 1.38 Enquanto isso Termite já pode começar a descer Já sabe que tá tudo em cima aí, ó Já vai quebrar Fim de choque Não tinha nenhum jagger ali pra segurar também Não sei se quebraram o jagger Ó, já tá fazendo o trabalho Já tá vindo pra baixo aí Fazendo o trabalho Perfeito Walter Maitão Já deve tá chegando perto da padaria Bomba localizada pelos atacantes Termitão, Fredão Chegando na padaria Pra quebrar a parte da frente Perfeito Trabalhozinho feijãozinho com arroz Já deve ter quebrado esse choque aí Vai, sua bomba aqui pra frente aí Ainda tá o choque Ninguém quebrou E o Leandro trocau tá lá em cima, velho Complicado quebrar aquilo ali, hein, velho Complicado, hein, mano Boa posição É difícil quebrar ali Só com granada no bug, velho O Leandro tá meado Vê se o bug tem granada, velho Ele quebrou uma Tem outra Eita Quebrou do lado Perfeito Já tá começando a minar Esse bugzinho vai ficar até o final em cima aí A galera vai começar a trabalhar embaixo, velho Tem muita gente fora do bomba aí da supernova, velho Se analisar um pouquinho o bomba Vai fazer uns... Ah, se bem que tá aberto o pezinho E o cara tá lá naquela salinha, hein Agora eu entendi esse pezinho Ronetão da massa Educado Caralho Mas ele deitou Que isso, né Você deitou? Nem vi Acho que foi o outro que deitou, velho O Leandro passou pra aqui Perdeu o defusador Faltam 5 segundos 3x2 aí Pegou um aqui ainda, velho Um pouquinho dessa água Essa água aqui tá me churuca, velho Já foi Botaram agora o segundo andar Sala de leitura Segundo andar Sala de leitura Aquela pegada Dominar em cima Dominar a coca ali Pela coca Trabalhar com aquela C4 vertical Padrãozão Salve a galera que tá chegando aí Segui tomar mais um copo Que é tudo nosso É, porque ele vai ficar na biblioteca aí Só pulsando quem vem em cima Esse é uma... É um bomba, cara Você tem que ter bastante intel Só tem um pulso de intel Era um bomba Que era muito bom Tem uma valve Ainda mais que eles não estão de Q ali Esse zão provavelmente vai ficar aí Olha esse drone ali Volta lá no drone Willzão Perdeu Perdeu, Willzão Taquei um raio no seu drone, meu amigo Mas foi uma boa tentativa Vale a pena Vale a pena arriscar Ó, fica um aí, ó Vamos ficar na coca Nada de muito novo Tranquilíssimo Dronagemzinha tranquila Uma bomba foi localizada Morreu Dimitrizão Dimitrizão Já tomou bala pra caralho, velho O Lenda caiu igual o Ninja de Iraia, meu amigo Já caiu Bota no Lenda Caiu Pegou de cima Pegou de cima Que que é isso, meu amigo É difícil jogar de pulso nessa área aí, mano Tinha que jogar de pulso na outra área Na biblioteca ali Espera alguém passar na parte de cima É difícil jogar de pulso assim, mano Muita janela Já foi taxado o pulso Sabe que não tem controle de cima Isso me preocupa Esqueceram a parte de cima Ó, o Lenda Bota no Lenda Ah lá Aí faltou a deda, hein, Fredão Lendão só combinando os caras de cima O Netão avançando Foi taxado O Lenda pegou mais um Logo que você tirou Não tem problema não Já tem cara só no L 3x1 Eles até que jogam bem, cara Mas tá faltando definir Faltando definir, cara Faltando ter um pouco de calma Um pouco de De guia, né, velho Vamos comer ele Já vai pegar de lado 4x2 Eles meio que ignoraram a parte de cima Depois foi olhando lá Depois só pra dar uma Dar uma confiscada lá Chicotinho Chicotinho Botaram o segundo andar Vamos ver se eles não... Ah, pra falar Trabalharam de Valk Tem que ter Valk aí, mano Tem que ter Intel nesse Bomb Segundo andar É isso aí que falta um pouco, cara Você botar no segundo andar Mas como é que você vai trabalhar no segundo andar? É com o Intel, velho Pegar um pouco safe Botou aí um caidão No lugar do Castle E é super alto É vim de Noca, né Pra driblar essa Intel Pra andar de cima Eles sabem que vai ter Intel Eles querem driblar E na defesa Eles jogam sem Intel, velho Alguém me explica isso, velho Eu não consigo entender, velho Veio de Noca justamente o quê? Pra quando tiver lá no segundo No terceiro andar Noca, usar Que ela fica invisível as câmeras E passar sem tomar C4 E quando eles tomam a defesa O que que eles fazem? Eles não vêm de volta É algo que... Sei lá, velho Vamos ver se ele vai fazer isso mesmo Vamos ver se ele vai usar o clock dela Pra trabalhar lá em cima Defesadinha um pouco mais avançada No piano Não sei se eles vão ficar piano Não há necessidade de ficar piano Essa defesa Essa defesa é consolidada Ali na coca Os atacantes se deslocam Pra desativar uma bomba Atila, ativada Rebonda o carregador Chegou um bronezinho, lenda Corria, você está sendo filmado Porra Rebonda o novo carregador Tudo certo Ó, já tem um AC4 posicionado Do lenda Se eu não me engano Está na entrada ali do piano Deve ter alguém de câmera Só olhando pra ele Ó, câmera Quebraram o sapão novo Perdendo o drone Perdendo o drone Vai ser um pouquinho mais rápido Olha esse pixel aí É muito bom Eu faço esse pixel também Caralho, o Solso jogou demais agora Ele ouviu que estava tendo carga Do termite ali do lado E quebrou Do lado do Pegou muito Ele não joga uma Zofia ali Vai ficar onde é uma balinha agora Mas ainda está favorável Para Chico Tinho Tem que ser um pouquinho mais rápido O Solso agora parou Pegou o outro Caralho, o Solso é muito bom Está dando bala o menino Maestrão da massa Melhor maestro BR Depois de mim Obviamente Brincadeira Está lá Vai levar mais um Vai levar mais um Na última Eu nem entendi o que aconteceu Um de cada vez Sem reflex Sem controle de mapa É difícil É difícil Eu até pego Essa Zofia quebrada Esse gadget lá de cima Não sei se o gadget estava embaixo Do Kytron A gente devia estar embaixo Esse é um bom Difícil de atacar Um rapelzinho na coca Interessante Ficar minando aqueles caras da coca Não deixar o Solso ali tranquilo Pessoal de ter um barulho do rapel ali Foi todo mundo por um lado ali Ninguém no rapel na coca O cara fica safe do safe O cara fica safe do safe 5x2 Vou botar o que agora Primeiro andar Cozinha Está bem difícil Para Chikambu Para Chikambu Para Supernova Demorou Gal Um abraço querido Obrigado carinho Vou te hospedar lá Alô Valeu Valeu Tamo junto Vai transmitir o que Gal? Looking for org Contra Guardians Imperium Aí Depois a gente vai pra lá Vou hospedar depois o Gal lá Guys Ele vai transmitir Um abraço querido Obrigado carinho Tamo junto Valeu Valeu Até a próxima Ó Pelo visto É Eu não vi nego da Pro League Abrindo esse Freezer aí atrás Mas é meta aí da Challenge Tem tempo que eu também Tinha uma partida de Pro League Que a gente assistiu E a Pro League já foi Tinha uma levantada aqui as costas Tá pedindo arrego Acorda-se Já tem drone dentro do Bomb Veio o Debunk Jacal pra caçada Vai dominar o mapa Quebrar a parte de cima E trabalhar mais ou menos O mesmo ataque aí da Supernova Vai solvendo Beleza Militaram Coca Perfeito Bota um termite Viu o trabalho de drone Pra não Tá dronando aí tudo Tem ajuda Obviamente É um mapa muito grande Mas tem o Lysio em cima aí Mano Tem o Lysio em cima aí Ó E não tem muito follow up O Lysio já tá começando a descer Desceu Já vi que não tem ninguém em cima Mas não sei se Ele pode subir ali E pegar no ponto cego Beleza Ó O Netão foi de base aí O Netão pegou logo de chave mestra Mano É do caso O Netão agora Passou fome Agulhas prontas Agora Bota no dock Essa posição do dock aí Pode complicar um pouco Dock Ah ele tá na testa aí Pode complicar um pouco Esse trabalho aí da Supernova Velho Mas a Supernova Dominou muito bem o mapa Velho Um minuto e trinta Tem bastante tempo Pra trabalhar o round Buckzão vai começar A fazer aquele trabalho vertical Que a gente conhece Não vai não Não vai não Que o Hunter pegou aí Mas não sabe que deitou Velho Não tem aqueles pontinhos Né Em campeonato Aquele pontinho É só na rank Casual Aqui você tem que apertar o tab Jogar a C4 Ouve o barulho Ouve o remoto Sei lá mano Dá sorte também Trabalho pelas coisas O Thermite quer quebrar pelas costas ali É isso mesmo O Thermite já foi também de base Não vai nem quebrar a parte de trás A C4 foi Ah derrubou um E matou o Thermite Eu não vi A C4 Eu não vi Só derrubou um Cabo e fixo da cá Pra atacar a granada Velho Atacante recuperou Desativador de bomba O Zão tá marotado Aí perto do lobby Sabe que tem intel lá Vai ficar um tá na escada O Souza aí Essa posição na badaria Muito avançada Vai deslocar o outro Pode deixar aí Pode deixar aí Que vai ser ataque aí Que beleza Souza Tá jogando demais mano É galera Tá difícil aí Pra super nova E eu acho que eles iam fazer o trabalho Pelas costas também É difícil esse ataque A defesa é bem sólida Ainda mais quando você abre padaria E fica avançando na padaria É bem foda Primeiro que eu tenho que fazer É tirar esse cara da padaria Vou botar agora O terceiro andar Match point Pra equipe da Match point É Chico Sou jogando demais aí 11 barra 2 Sou Tô jogando demais mesmo mano Moleque é bom Maestrão Cabuloso Vai ficar agora lá na coca Fazendo aquele trabalho Vai ficar cravado em pixel A gente vê Kaid Kaid ali pra travar o freezer Vamos ver se eles vão ficar no piano É o bom de cima aí Vamos ver se eles vão ficar piano Já tem um mute também Pra travar ali a O freezer De certo modo É uma boa compra No ataque Nós temos aí Bunkzão Granada Legal Marcar a junção das escadas A Nomad Supermaitão Temos uma compra Com 4 granadas Também tá bem agressiva Essa compra aí Da supernova Gostei 4 granadas Maravilhada mano Bom mute Bom mute Fixando o arame parpado 5 segundos recentes Arame parpado O objetivo dos atacantes É localizar uma bomba E desativá-la Bota a visão aérea Aí Vamos pra frente agora É Ninguém no piano Ah tem o Will no piano Aí já dando uma minada Correta ser feito Já Já forçou uma trocação Aqui Já vai caçar uns drones Vamos ver se ele vai voltar Ele vai voltar É o time de chá Eles não ficam no piano Mas é o correto Mas é o correto a se fazer Caçar o máximo de drone Trabalhar bastante Pode até morrer Mas segurar bastante coisa ali Mas tem um Lenda lá O Lenda tá lá Tem ajuda do Ronetão No corredor Lenda já pegou um Já rotacionou Perfeito Vale a pena Já botou os mutes deles Tocou uma Ashe Já perdeu dois drones Fora o que já perdeu Por natural Eu acho que é uma troca válida Já tá começando a perder Um pouco de drone Tá na base ainda A Nomad Já dominou embaixo do mito Ela tá bem rápido Esse avanço aí Cara Interessante Rapelzinho na coca Domínio ao contrário Vai tirar os caras De posição ali Da coca Sabe que é importante A posição da coca Um ataque diferenciado Rapel invertido Na escada Um minuto Quase pega uma Ashe Mas já não tá ficando quieto Bom trabalho da Supernova Tá dando uma Também não dá um pouquinho De sorte É um pouquinho pra frente Agora já mudou de lugar Um pouquinho de sorte Também pra Supernova É bom né mano Caralho Curou o Joanete Mais um com o Joanete curado E o Dimitri Não larga o osso não Não larga o osso Xanta pegou O que ele pegou? O Nomad O Dimitri pegou Depois de não largar o osso Ele conseguiu pegar O Maestro Mas tá faltando pouco tempo Pouco tempo pra trabalhar Esse foi o problema E aí ó Só punindo E GG GG galera GG É galera Bastante erro aí Do time da Supernova Essa entrada Essa entrada por baixo aí Eu não sei até que ponto É válida Tem que ter gente Atacando em cima também Mas é isso aí Chicotinho agora tá Tem que lugar a tabela Não sei Tá em segundo ou primeiro Não sei Com esses oito pontos aí E a Supernova Ela caiu da Challenge Então Deu Beyblade Galera obrigado carinho Dá um like cavalo Dá um like cavalo Dá um like cavalo Dá um like cavalo Dá uma luigna Quebackira E aí Secava em Eu bei Ne